Hoje eu vou te mostrar como a gente programou o Arduino para poder acender esse LED RGB que tem quatro perninhas e também como a gente pode fazer para ele piscar usando um potenciômetro Note que ele tem três terminais, então se eu for usar ele como sensor eu vou precisar ligar as extremidades em 0 e 5 volts e o pino central vai ser ligado numa porta analógica do Arduino Aqui você pode perceber como o potenciômetro está controlando a frequência com que o LED RGB troca de cor E na descrição desse vídeo você encontra o roteiro dessa atividade contendo objetivos, material utilizado e uma aula expositiva E aí você encontra mais detalhes de como funciona o potenciômetro e o LED RGB que é como se fosse três LEDs em um com as cores primárias vermelha, verde e azul Para a gente conseguir fazer variar a intensidade do brilho do LED a gente vai utilizar as saídas PWM que conseguem enviar de tensão média de 0 a 5 volts dentro da escala de 0 a 255 E isso permite que a gente tenha mais de 16 milhões de combinações de cores diferentes Na sequência a gente vê como funciona a função Random que serve para sortear um número dentro de um intervalo Na primeira atividade você pode ver como utilizar a função Random para criar o efeito de chama E para fazer um projeto como esse você vai precisar de uma folha sulfite para cobrir dois LEDs amarelos e um vermelho que estão ligados na placa de Arduino Aqui você pode ver o Random dentro da função de Analog Write e da função de Delay Na sequência você encontra todos os detalhes de como fazer o LED RGB piscar com o potenciômetro Os LEDs vão ser ligados nas saídas PWM do Arduino Enquanto que o potenciômetro vai ser utilizado como sensor Então ele vai ser ligado num pino analógico de entrada do Arduino E a leitura do potenciômetro foi colocada dentro da função de delay Também foi proposto um desafio para criar um dado eletrônico de seis faces utilizando a função Random E aqui você encontra uma possível resolução desse desafio utilizando a função Switch Agora eu vou fazer esse sketch rodar dentro do TinkerCAD para simular como ele funciona Então eu vou inicializar a simulação e deixar apertado o botão para iniciar o sorteio E toda vez que eu soltar o botão ele vai me dar uma das seis faces do dado Como os valores retornados pela função Random sempre vem na mesma sequência Ela é chamada de Pseudoaleatória Então se você preferir você pode substituir ela pela função RandomSeed E você encontra mais detalhes no roteiro dessa atividade No final você encontra sugestões para um aprofundamento de estudos E também uma avaliação para verificação de aprendizagem Se você curtiu esse vídeo faça sua inscrição no canal E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Falou!